Oi gente! Cuide-se com Elsa Reis com mais uma dica de kefir. Me deu uma vontade de tomar um shake. Então, sem delongas, vamos preparar o nosso shake. Gente, esse shake, nós utilizamos somente três elementos, tá? Que é o elemento principal, que é o nosso probiótico maravilhoso, que é o kefir. O kefir é o iogurte kefirado, tá bom? Não é o creminho. Dessa vez, nós vamos usar o próprio kefir. Isso! Aí vem, claro, né? A cauda da fruta que eu vou usar. Mas, nesse shake, eu coloco aquela gelatina. Eu vou deixar na descrição, no finalzinho do vídeo. Eu vou colocar também a gelatina, no qual eu fiz, usando o soro do kefir. Aqui, gelatina e um toque a mais, né? É só você ver lá o vídeo. Eu preparei essa gelatina e vou usar no meu shake, tá ok? Gente, falando de gelatina, deixa eu aproveitar aqui uma breve. A gelatina, existe a gelatina, aquela em pozinho, né? Que é tirada, extraída do próprio animal, tá? Porém, essa gelatina, ela contém proteínas. Então, para aqueles que estão buscando ingestão de proteínas, essa gelatina em pó, aquelas gelatinas em pó que a gente compra em sachezinhos lá no supermercado, tem o incolor e tem o concor. Com cor, eu não, assim, não indico para vocês, porque a cor, é claro, que tem corantes artificiais e não é legal, tá? Agora, existe também a gelatina, aquela que o agaragá. O agaragá é extraída de algas. Gente, ela é maravilhosa, principalmente para aqueles que são veganos, aqueles que não comem nenhum tipo de proteína animal, tá? E os japoneses, eles consomem bastante o agaragá. Porém, o agaragá, ele não tem proteína, ele é vegetal. Então, ou seja, ele é natural mesmo, tá? Então, gente, ele é extraído das algas. Enfim, ficou bem claro? Você vai decidir qual tipo de gelatina você vai colocar no seu, ou seja, na sua receita. Tudo bem, combinado? Nós vamos bater o shake, também eu quero esclarecer que nós vamos bater, isso aqui é aço inoxidável, já foi provado, tá bom? Esse material aqui, ele pode estar em contato, sim, com o kefir, porque ele é aço inoxidável, e nós sabemos que nós não podemos usar um aço inoxidável de uma procedência duvidosa, né? Mas esse aqui eu indico, confirmo, assino embaixo. É, se assino embaixo, assim. Aqui tá o meu iogurte de kefir, ou seja, o próprio kefir. Aqui está a famosa gelatina, que eu falei pra vocês que eu vou deixar a receita na descrição. Aí, ou seja, na descrição eu não digo, mas no último vídeo o link, tá? Aqui está a calda com o morango aqui dentro. Ih, já falei, já falei que vai ser de morango, certo? Então, vamos lá? Nós vamos bater aqui, ó, vou colocar mais ou menos umas 300 ml que tem, ó, aqui tem o... Medição, né, no caso, que indica, indicador, 300 ml de kefir, tá bem grossinho, ai, delícia! E aí, eu vou colocar aqui, olha, gente, tem mais ou menos uma xícara daquele famoso... Hum... Hum... Daquela famosa gelatina feita com soro do kefir, tá? Bom, somente isso, não. Vamos adoçar. Eu quero colocar aqui, gente, eu estou colocando sucralose em pó, ou seja, adoçante em pó. Ai, vão me falar, mas sucralose faz mal, adoçante faz mal. Gente, adoçante faz mal, açúcar faz mal, sabe? Qualquer tipo de adoçante faz mal. Até mesmo xilitoris e tal, eu já fiz umas pesquisas, um é bom pra uma coisa, um não é bom pra outra, tem as suas negatividades também. Gente, porém, fiquem à vontade, fiquem à vontade, adoçem a gosto, tá bom? Vocês podem adoçar a gosto. Eu não... Bom, qualquer dia eu faço mais um vídeo sobre isso, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos bater. Também não precisa... Não precisa ter esse aparelho bacana, né? Que eu amo de paixão mesmo, eu gosto. Mas vamos lá. 30 segundos. Vamos lá? Aí eu bati o meu shake. Bom, não fiquem tristes se eu coloquei xilitor, quem falou isso por quê? Ah, porque a gente ouve os comentários, né? Leu os comentários. Então, fica a critério, cada um com o seu bolso, com o seu gosto, com o seu entendimento. Aqui, gente, eu vou colocar a minha calda. Ai, que delícia. Ai, aqui tem... Caiu um morango aqui dentro, gente. Vocês podem ver, caiu um moranguinho aqui dentro. Olha aqui o meu morango. Caiu um morango. Aí, vamos colocar o nosso shake. Olha, gente, de kefir. Desculpa, gente. Ai, olha aqui o meu shake de kefir. Feito com a gelatina. Feita com o soro do kefir. Eu fiz uma calda, coloquei aqui embaixo para fazer uma graça evidente. Adocei ao meu gosto e ao meu bolso também. Fiquem à vontade, tá? Quem não está com restrição de açúcar. Fiquem à vontade, gente. Adocei ao seu paladar, ao seu gosto, ao seu bolso, ao seu entendimento, tá bom? Bom seria que nós adoçássemos só com a própria fruta. Tá? Mas um dia nós vamos chegar lá, certo? Olha aqui. Hum... Gente... Gente, vocês não imaginam. Tá uma delícia. Gente, vocês não imaginam. Gente, tá uma delícia. Gente, esse milkshake façam porque ele está uma delícia. Eu não vou chamar o meu amor dessa vez porque ele está dormindo, tá? Então, ficou a dica. Milkshake feito com o kefir e um toque a mais. Cuide-se com a Elza Reis. Mais um vídeo. E cuidem-se. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Amém.